Carro Mendes 29.900 Apenas 29.900 Agora, olha só esta máquina É um Jetta 2.0 Este é completasso, bancos em couro O ano dele é 2012 Por 49.900 Apenas 49.900 Agora, olha só que coisa linda Esta BMW é uma 320i É com teto, bancos em couro 2007 é o ano Por 51.900 51.900 Manda agora o WhatsApp que está na sua tela Este WhatsApp e entre em contato agora Com a equipe de vendas do Quintino Automóveis Para fechar as ofertas O Quintino preparou um caminhão Olha só este Volkswagen É um delivery 2009 Este é com plataforma de 6 metros É com asa delta Está pronto para você colocar no trabalho Por 98.900 Apenas 98.900 Então quer as melhores ofertas Vem para cá Vem para a loja do Quintino Automóveis Aqui no Vila Nova Quintino Automóveis Tem as melhores ofertas Preparadas para você Vem para a loja do Quintino Automóveis E aí Vem para a loja do Quintino Automóveis